Meu look pra ir no shopping vai ser esse shortinho básico aqui, jeans claro, com esse claptic branco, que ele fica muito lindo no corpo, né? Atrás ele tem esse detalhe aqui, vou mostrar pra vocês. E vou ir com essa bolsinha aqui preta da Shein e vou colocar minha jaquetinha também, né? Quando a gente vai no cinema e tal, deve estar cheio. Aí eu vou mostrar o look pra vocês depois do meu corpo. Vou colocar também esse cintinho pra dar um charme no short, sabe? Vai ficar bonitinho. Já começo com a make básica, né? Que eu amo. Básico assim é meu forte. Já começo com o cérebro facial de vitamina C no rosto, né? Pra preparar a pele. Vou vir com o meu corretivo só na área embaixo, assim, dos olhos mesmo. Só pra dar uma disfarçada. Eu gosto bastante de fazer isso. Feito isso, eu gosto de passar o pão banana ali, onde eu passei o corretivo, né? Pra selar. Eu gosto bastante de fazer isso. Venho retirando agora com esse pincel de pó, né? Todo o pão banana, deixei agir um pouquinho. E eu adoro fazer essa make básica, gente. Definitivamente é só isso. Corretivo, um pão banana, um serum, um iluminador básico. E é isso. E aí, tudo prontinho. E aí, tudo prontinho. E aí, tudo prontinho. Vou agora passar o meu adotante de morango rubi Que ele faz uma combinação ótima com esse perfume aí Que é o Florata Hand É uma combinação muito boa e bem marcante, né? Eu gosto Eu gosto Eu gosto E o look ficou assim, não gostaram? Achei super básico, né? Só jogar uma jaqueta por cima e pronto pra ir pro cinema E aí Tchau. 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 Tchau.